Olá, olá a todos e sejam bem-vindos à quarta edição do Uncapcast, o podcast do Servidor de Cultura Libertária. Eu sou o Hev, hoje eu tô aqui pra entrevistar uma pessoa muito interessante, né? Mas antes de tudo, eu vou primeiro fazer uma divulgaçãozinha que vocês estão... Olá, olá a todos e sejam bem-vindos à quarta edição do Uncapcast, o podcast do Servidor de Cultura Libertária. Eu sou o Hev, hoje eu tô aqui pra entrevistar uma pessoa muito interessante, né? Mas antes de tudo, eu vou primeiro fazer uma divulgaçãozinha que vocês estão acostumados dos canais que a gente recomenda pra vocês assistirem no YouTube. Tem o canal do For, que é o canal do Uncapnet, o canal do Sokal, o canal do Rafael Raid, né, do Ideias Raticais, o canal do Agorista, o canal do Dmitry e hoje, que é meu convidado, o Francisco Amado, que tem um canal no YouTube e a gente vai bater um papo. Dá um oi aí, Francisco. Olá, boa noite a todos. Então, eu vou bater um papo com o Francisco hoje, pra quem não conhece o canal do Francisco, é exatamente o nome dele, Francisco Amado, vocês podem dar uma olhadinha lá. Mas antes disso, a gente vai bater um papo sobre o canal dele, sobre algumas outras coisas relacionadas ao libertarianismo, anacocapitalismo. Então, eu vou direto pras perguntas, sem muita enrolação, né? Primeiro eu gostaria que tu te apresentasse, Francisco, pro pessoal que não te conhece aqui. Ah, certo. Bom, eu sou o Francisco Amado, né, tenho esse canal aí no YouTube com o mesmo nome, Francisco Amado, e eu tenho também a página na revista Calibre. Tudo começou com a revista Calibre, certo? Eu fiz uma primeira edição da revista, depois fiz a segunda edição, depois fiz a terceira edição, só que daí na terceira edição, que é essa última, inclusive eu postei uma postagem hoje, fazendo uma promoção lá de final de ano no Facebook. Aí, nessa terceira, eu já comecei a falar sobre o anacocapitalismo, porque eu já vinha estudando essa questão, né, a escola austríaca, né, na verdade desde 2011, mas em 2011, 2010, 2012, 2012, e na sequência eu não era anarcapitalista, eu achava interessante as ideias libertárias, achava bem coerente, mas não tinha o conhecimento suficiente para me dizer ou para propagar o anarcapitalismo, né? Até que chegou um ponto em que eu vi que realmente era irrefutável, como o próprio Olavo de Carvalho, inclusive eu tenho uma postagem lá, as postagens anarcapitalistas de Olavo de Carvalho, uma série de print, screen, aonde ele tem várias postagens anarcapitalistas, né? E aí, sim, daí depois daquela sequência ali eu comecei a defender o anarcapitalismo, então hoje a maior parte dos vídeos é nesse sentido, né? É, então, inclusive eu ia comentar sobre o canal em si, né, porque o surgimento do teu canal acabou não sendo a partir do anarcapitalismo, né? Ele foi aos poucos colocando essa ideia nos seus vídeos. Conta como é que foi o surgimento do canal e como é que tu incorporou o anarcapitalismo nele? Na verdade, eu vou te dizer assim, ó, como é que surgiu? Eu segui um cara, que eu sou lá do tempo do Orkut, lá no tempo do Orkut, faz amizade com o mundo, né? Eu participava de uma comunidade com quem o pessoal vê, falando, quem conhece o canal, logicamente, né? Falando de catolicismo e falando da igreja católica e fazendo vídeos defendendo a igreja, pensa que eu nasci católico, mas não, eu era espírita. E eu participava do Yahoo Perguntas e Respostas, em que a gente fazia os debates contra os católicos, contra os ateus, contra, enfim, defendendo sempre o espiritismo. Até que chegou uma hora que eu conheci outras pessoas, né, que debatiam outras coisas. E era o... como é que era o nome dele? É Maxwell, parece. Ele falava muito de política, ele é do Rio de Janeiro. E eu comecei a me interessar com essa questão da política, né, porque antes disso, a minha... Os meus debates na internet eram só religião, só religião, só espiritismo. Minha intenção era divulgar o espiritismo e tal. E eu comecei a seguir esse cara e, às vezes, entrava lá, olhava as postagens dele e tal. Aí até que chegou um momento que eu vi, pô, mas precisa de mais voz, né, pra divulgar essa bandalheira que os caras fazem, né? E aí eu comecei a seguir ele, né, e comecei a postar vídeos falando sobre isso e, enfim, e aí o canal seguiu nessa linha, começou a seguir nessa linha, né, de falar mais de política, de propagar o conservadorismo, de falar sobre o conservadorismo, o que que era a diferença do conservadorismo e desmascarar as mentiras da esquerda. Tanto que é que a primeira edição, a frase era da revista, né, da revista Calibre, era o triturador de mentiras da esquerda, né? E aí eu segui nessa sequência. Mas só que vai fazendo as postagens, vai participando dos debates e vai conhecendo outros canais e outras informações e tal, até que eu caí no milícias. E aí comecei a ler as postagens dos milícias, inclusive a minha primeira postagem da escola austríaca, assim dizendo, né, foi em 17 de dezembro de 2011, título Você Detesta o Capitalismo? Pergunta, né? E dali em diante eu comecei a estudar mais esse tema e ficar mais perto dessa ideia, né, mas igual ainda eu era conservador, né? Não que eu deixei de ser conservador hoje. Bom, aí o que que acontece? Eu comecei a fazer as postagens, comecei a colocar essas questões também no canal, né? Tanto é que hoje, se você entra no canal, eu tenho lá cinco postagens, cinco vídeos do... Como é que é o nome dele? David Friedman? O livro para escolher... Milton Friedman, é isso. O livro para escolher, que ele tem aqueles vídeos, que o primeiro vídeo, inclusive, é o Arnold Schwarzenegger apresentando as ideias e tal, né? Então são cinco vídeos. Depois eu postei os vídeos da Praxigel, né, Praxigel, então tem as dez aulas lá no canal. Depois eu postei as aulas do Alex Castarino, tem todos os vídeos, não todos, né, tem só, eu acredito, são seis aulas. E na página tem todas as aulas do Adolfo Saxida, tá? As aulas de economia com o Adolfo Saxida estão na página, não estão no canal. Ok, bacana. Então eu vou fazer mais algumas perguntas para o Francisco, se ele quiser qualquer coisa, comentar uma coisa mais interessante ou outra coisa interessante que ele está fazendo ultimamente. Pode me interromper, a gente pode bater um papo bem tranquilo. Mas eu vou para a próxima pergunta, então. Uma pergunta mais de opinião, né, uma análise sobre a tua visão de... Por que tu acha que o movimento libertário no Brasil é, se não igual de força ou até mais forte que o movimento americano? Quais seriam os motivos para isso? Olha, na verdade eu vou ser sincero, eu não conheço muito o movimento americano, certo? Mas eu acredito porque aqui a nossa sociedade, ela é muito mais conservadora e anarcapitalista do que parece. Inclusive eu falei isso no Hangout com o Paulo Coelho, da pesquisa do Perseu Abramo. E essa pesquisa está lá no Hangout, abaixo do Hangout, se tu entra ali em mais, vai ter o link para baixar em PDF. Eu acho muito interessante, né, e eu até faço um convite aí para o Socate, para vocês, todos, né, que tem canal, e dê uma olhada nessa pesquisa, faça um vídeo comentando essa pesquisa, certo? Porque a pesquisa, olha, se vocês olharem a pesquisa, vocês vão se surpreender com as ideias libertárias que tem ali, as entrelinhas, certo? Tem uma parte da pesquisa em que... porque como é que foi feita essa pesquisa e aonde foi feita essa pesquisa? Essa pesquisa não foi feita com a classe média, nem com a classe rica. Essa pesquisa foi exatamente feita com a classe pobre, né, na periferia de São Paulo. Então nós não estamos falando do dono de uma revenda de carro, do cara que tem uma padaria, do cara que... não, nós estamos falando daquele pessoal que acorda às 5 da manhã para ir para o serviço, que volta às 6 da tarde, que é pobre, que depende de Bolsa Família, que muitas vezes fica contando dinheiro para ver o que vai sobrar para ele comer. São realmente pessoas pobres. E quando você vê a pesquisa, você vê que o pessoal é extremamente conservador e anarco-capitalista. Porque eles vão dando uma série, são 62 páginas, e lá por diante eles chegam numa página onde está escrito assim, em maiúscula, o Estado é o inimigo. Vocês vejam bem essa frase, o Estado é o inimigo. O que quer dizer isso? Para os pobres, para esse pessoal que mora na periferia, o inimigo não é o patrão. O inimigo é o Estado. Então, se você colocar uma visão estratégica em cima disso, a gente vai ver que dá para capitalizar em cima desse pessoal. Você vê que se tivesse uma ação estratégica em cima desse pessoal, a nossa força ou a nossa propagação seria... Isso diria. Eu acho muito interessante o que o Francisco falou, porque a gente muitas vezes é influenciado por essas mentiras da esquerda, do fetiche que a classe média de comunistas, socialistas, de defensores de ideologias de esquerda fazem com o pobre. Porque muitas vezes, quando se fala com um pessoal desse, geralmente é o pessoal mais instruído, o pessoal de classe média marxista, ele vai falar que os pobres são os que mais são beneficiados, os que mais defendem as ideias, e que simplesmente só não foram iluminados ainda pelo conhecimento para fazer as críticas. Mas, na realidade, o que acontece é que muitas vezes o pobre é aquele que é mais conservador mais anti-esquerda. A gente, às vezes, é enganado por esse argumento, por esse dito desses esquerdistas, e a gente acaba não pensando. Mas é uma coisa que eu tenho reparado, na realidade, no cotidiano, que principalmente, ultimamente, com todas as questões que o Brasil está vivendo, que é a desilusão na política, a deslegitimação não somente dos políticos, mas do Estado como um todo, tem atingido bastante todas as pessoas, mas também os pobres, as pessoas que não têm muita condição, e que, teoricamente, estariam suscetíveis a esses regimes coletivistas de esquerda, todas essas ideologias. Então, é bem interessante olhar por esse ponto de vista e perceber que, na realidade, o anarcocapitalismo não é só a ideia de adolescente riquinho, é uma coisa que as pessoas do Brasil têm naturalmente dentro delas como cultura, e que só precisam ser colocadas de uma forma, só devem ser expressas de uma forma mais, como eu posso dizer, de uma forma mais lógica, finalmente expor que, na realidade, esse sentimento que eles têm é traduzido dentro da verdade. Então, isso é bastante interessante. Vou, então, para a próxima pergunta. Então, se o Francisco quiser disponibilizar essa pesquisa, né, para a gente depois, a gente pode incorporar todo, a gente pode incorporar em algum link, mandado aqui no Discord e na descrição do YouTube, quando esse vídeo for postado, né? Então, a gente vai para mais uma pergunta, né? Então, tu acha que a gente vai ver um ancapistão aqui no Brasil, algum tipo de comunidade libertária, dependente do tamanho? Eu acho que essa aí é a da... Deveria ser a nossa última preocupação, se vai dar certo ou não vai dar certo, tá? Eu acho que a nossa primeira preocupação deveria ser no seguinte, o que eu quero, né, no Brasil? Ah, eu quero um Brasil melhor, então tá. Então, vamos tratar de criar estratégias, e por isso que eu vou fazer um hangout hoje, às 19h30, comentando o livro que deve ser feito, junto com ideias radicais. Essa ideia radicais é do Saul Alim, ele é um esquerdista, é satanista, e ele criou um livro, ele fez um livro, que o título do livro é Ideias Radicais. E ali no livro, o próprio título já está falando o que ele trata do livro. Ideias para transformar as coisas, quer dizer, como é que eu transformo esse país num país socialista? E ali ele dá toda a receita do bolo, né? Inclusive, falando em receita do bolo, eu tenho um vídeo, eu dou, só não dou a receita, como eu mostro para vocês como fazer um pão em casa. Então, se vocês quiserem, é só colocar lá o pão anarco-capitalista, vocês vão ver um vídeo e aprender a fazer um pão também. A gente não encaixa bem alimentado, né? A gente tem maçã, tem abacate, agora tem o pão no Francisco, mas continua, então. E também tem o pão. Então, eu acho que a nossa primeira preocupação deve ser essa. Como é que a gente cria essas estratégias, por isso até que eu vou fazer esse vídeo, para popularizar, né? Com uma linguagem simples, que o povão entenda. E, na verdade, o que acontece? O cara de classe média, o cara que já está com a vida feita, que já está com... já tem o seu ganho, ele tem muito mais probabilidade de não ser anarco-capitalista do que aquele cara que está lá na luta, do dia que ele está vendo as coisas como estão. E o outro, ele tem muito mais probabilidade de ser tomado pelas ideias de esquerda, de, ah, não, nós precisamos de lado, quem é que vai fazer as estradas, quem é que vai cuidar da minha segurança, quem é que vai fazer isso, quem é que vai fazer aquilo, do que o pobre, né? Então, a gente deveria estar pensando o seguinte, vai dar certo? Não vai dar certo? Não importa. Então, o que menos importa, né? O que importa é a gente propagar que o Estado é um agente criminoso, certo? E que ele está aí só para coletar impostos. Ele não serve para outra coisa a não ser isso. quando a gente tiver essa ideia, pô, então, é exatamente isso que a gente deve fazer. Então, a gente deve criar alguma situação, criar uma estratégia, criar um plano de ação para propagar isso, eu não vou ver o anarcapitalismo dando certo. Nós aqui, que estamos aqui, dizendo que vocês que estão me escutando, não sei qual é a idade de vocês, com certeza, são muito mais novos do que eu, mas eu acredito que nem vocês vão ver. Mas, de repente, talvez, os filhos de vocês vão ver se vocês fizerem o tema de casa. É assim que eu vejo essa questão do se vai dar certo ou não vai dar certo. Inclusive, eu tive uma pergunta que é essa, sempre, né? Quando o pessoal vem refutar, o cara colocou assim, eu até fiz uma imagem, criei um meme, coloquei no Twitter, ele diz o seguinte, mas, Francisco, acabar com o Estado é impossível. Eu respondi a ele, a questão não é se é possível, mas se é certo ou não. Eu te pergunto, é possível acabar com o homicídio? Não, mas é moral bater o homicídio. Essa é a questão. E a questão do anarcapitalismo é moral. Não importa se o Estado não vai acabar. Isso é o que menos importa. O que importa é tu denunciar que o Estado é um agente criminoso e promove a degeneração social. eu até iria comentar alguma coisa com o Francisco, mas eu não tenho nada para acrescentar, porque essa é exatamente como eu penso, porque talvez, como ele disse, nem eu, talvez meu filho, mas talvez nem ele veja o anarcapitalismo triunfar em algum lugar, no Brasil especificamente. Mas a gente tem o dever moral de combater o crime e o crime institucionalizado que está disfarçado, que a maioria das pessoas apoia, é o Estado. Então o fim dele não importa se é possível ou se é impossível, ou se vai demorar ou se vai ser logo, o que importa é combater, denunciar e fazer o certo e tentar, como o Francisco falou, fazer o nosso dever de casa. A gente, pelo menos, dá um passinho na direção certa. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, eu já fiz as perguntas da pauta, se o Francisco quiser adicionar alguma coisa, pode fazer um merchan, pode dar uma sugestão, pode fazer suas declarações, pode ficar à vontade. A única coisa que, o único merchan que eu vou fazer é do meu próprio hangout hoje, às 19h30, e fazer o merchan também da postagem que eu fiz no Facebook. A postagem no Facebook é o seguinte, eu vou ler aqui para vocês exatamente. Eu fiz uma imagem, espalhe as ideias anarcapitalistas nesse Natal. Então, ali tem 10 revistas na imagem, igual a 15 reais. Então, qual é a minha ideia? É que a pessoa faça esse pedido de 10 revistas e agora, no Natal, ela coloque junto os presentes que ela vai dar para o seu amigo secreto, para o parente, coloque uma revista junto, porque assim ela já vai estar dando o presente e ajudando a espalhar as ideias de liberdade. e sobre a questão do... Eu estou aqui com o link aqui, aí eu não sei como é que eu faço para te passar esse link. Esse link pode ser colocado no geral aqui no Discord, se tu conseguir. Depois a gente pode linkar ele na descrição do vídeo do YouTube. Ah, tá. Se tu conseguir dar no geral aqui do Discord, tranquilo. então, só dando um tempinho para o Francisco colocar esse link para o pessoal, né? É bastante interessante colocar o anarcocapitalismo, principalmente para as pessoas que não estão familiarizadas de uma forma direta, né? Não chegar confrontando as pessoas, porque muitas vezes isso vai causar conflito. É um erro muito grande que eu cometi algumas vezes de tentar muito óvidamente discutir, defender o libertarianismo, se a pessoa não está pronta para aquele tipo de coisa e acabar virando uma coisa que acaba provocando uma desutilidade, né? A pessoa acaba não entendendo nada e você só acaba brigando. Então é importante colocar de uma maneira sutil, colocar para a pessoa repetir por ela mesma, né? Evitando conflito direto muitas vezes. Se a pessoa estiver disposta a ouvir, tudo bem, né? Mas muitas pessoas na realidade nem pensam sobre isso e às vezes só vão ficar sabendo de uma forma indireta, de uma forma espontânea, de uma forma mais tranquila, sem muita pressão. Então o Francisco está conseguindo colocar o link ali porque ele está digitando. Já postei. Já colocou onde? Já colocou. Eu não sei se eu vi o link, eu não sei se eu vi o que ficou. Eu postei lá no link geral, né? Ah, botou no link do geral, perfeito. Então está ali para o pessoal que está escutando aqui no Discord pegar o link, né? Posso até abrir aqui para dar uma olhadinha. E para o pessoal que vai estar assistindo pelo YouTube essa gravação, vai acabar ficando na descrição, ok? Então, basicamente, se o pessoal que está escutando quiser fazer alguma pergunta no chat, fica à vontade. Qualquer coisa, eu vou acabar encerrando a edição, uma edição curtinha, né? Só que batendo um papinho com o Francisco, ninguém tiver nada para falar, a gente pode encerrar agora. Ah, e outra coisa que eu já ia me esquecendo, que eu acho que aí é interessante, apesar que eu vou falar no vídeo isso aí, é... Sim, eu sempre falo, né? Eu acho que uma das questões que o cenário capitalista também tem que tocar e fazer, inclusive, isso, é tocar na questão do desarmamento, porque a gente não tem qualquer ideia de liberdade que sem armas ela não vale porra nenhuma, porque sem armas tu não consegue nem andar com o teu celular tranquilamente na rua, tá? tu não consegue saber se tu vai conseguir encerrar a tua propriedade privada, que na verdade não existe no Brasil, né? O que existe é uma concessão, tá? Te dá uma concessão de ter aquela tua casa, de ter aquele teu carro, e tu faz hoje um uso, tá? E quem quer saber mais sobre essa questão, por que que eu tô dizendo isso, basta tu pesquisar no canal decreto assinado na calada da noite, tá? Vocês vão ver ali um vídeo, e abaixo do vídeo está um link para vocês baixarem o tal do PNH3. Ah, só uma perguntinha que o Socar, inclusive, fez aqui para nós, Francisco, quem vai ser o convidado mesmo? Acho que não ficou claro o convidado do teu hangout das... Convidados vão ser todos vocês, porque à medida que eu for falando ali sobre o... sobre os regras para radicais, aí eu quero que vocês vão colocando ali, ah, isso aí teria que ser feito dessa maneira, ah, isso aqui eu posso fazer assim, ah, essa ideia é ruim, enfim, entendeu? Eu quero criar essa discussão ali com o pessoal que vai fazer o comentário no chat. A princípio vai ser só tu no vídeo, né? Mas o pessoal pode sempre entrar ali. Ah, ok, bacana. Então, o pessoal no chat não está se manifestando muito, a gente pode acabar encerrando aqui qualquer coisa, qualquer coisa. Então, eu agradeço ao Francisco por vir bater um papo rapidinho aqui, né? Só para dar uma... só para dar um olá, só para falar um pouquinho sobre o canal dele, os projetos dele. E a gente gostaria, né, de agradecer ao Francisco, mas também pedir para que ele interagisse aqui com nós no Discord sempre que possível, né? É sempre interessante a gente manter esse contato, principalmente no Discord, que a gente está conseguindo grandes feitos, né? de conseguir reunir uma grande comunidade de libertários, reunir os tantos fãs em um mundo libertário e a aquisição, por assim dizer, do Francisco dando o nosso server seria muito bem-vinda. Então, eu vou agradecer mais uma vez e eu vou dar um tchau para o pessoal. Tchau. E aí, até a próxima edição. Até a semana que vem. Então, tchau, pessoal aí também. E sejam todos convidados aí para participar aí do Hangout às 19h30. E aí, no Hangout, eu já vou falar e vou apresentar para vocês a revista. Ok, tchau, tchau. Tchau.